Sinto dores no joelho, Pablo. Será que eu estou com artrose? Calma aí, garoto, calma aí. Não é assim que funcionam as coisas. Mas antes de tratar de sequência, assista esse vídeo até o final que eu vou explicar melhor o que você pode fazer para diminuir essa dor aí no joelho. Sinto dores no joelho Sinto dores no joelho Mas eu quero facilitar de vocês aqui, por isso fazer esse conteúdo. Muitas vezes, dentro da própria palpação que o psiquiatrapeuta faz, e isso mais para vocês, ao final desse vídeo, vocês vão identificar que essas dores podem sim ser dores musculares, não dores articulares, não algum comprometimento ósseo. Então fica tranquilo aí, vou passar para vocês algumas dicas dentro do consultório. Muitas pessoas chegam, né? Se eu forneando isso, passa o psiquiatrapeuta primeiro para depois de ser médico. O psiquiatrapeuta tem sim a capacidade de fazer uma boa avaliação física para que você não saia fazendo diversos exames tomando uma churrada de fármacos, que muitas vezes nenhum sentido faz, certo? Então você procura um psiquiatrapeuta capacitado para identificar o problema de vocês. Então, vou colocar algumas formas, passar para vocês algumas formas, que a gente pode fazer uma auto-valtação, ou seja, eu vou estar pautando a minha ativação, pautando a minha musculatura, e aí eu vou sentir o que pode sim estar desencadeando essa dor lá no joelho. Lembrando, nós não somos pedaços, nós somos um ser integrado. Então, estamos usando a coxa, que ela vai lá no joelho. A da perna, ela vai no joelho. Então a gente vai analisar, avaliar e poder fazer em casa mesmo, algumas técnicas para diminuir essa dor no joelho. Lembrando, se não passar, você procura, você não passar passar. Mas a ideia é que você possa ter esse um sentimento, esse conhecimento aí, que com as suas mãos mesmo você pode fazer um trabalho aí, identificar algo que seja mais tranquilo, que você já está com você mesmo na sua casa. Fala, galera! Então vamos entrar na parte prática do que eu falei para vocês. Dor, sinto uma dor no joelho quando estou caminhando, quando estou correndo. É um problema articular? Não necessariamente, muitas vezes pode ser muscular. E aí a gente vai citar para vocês umas técnicas aqui para a gente... Para quem culpar, pode mostrar, Marcos. Para a gente fazer aqui, dar uma relaxada na musculatura, que pode sim ser o que está causando essa dor no seu joelho aí. Então vai lá, pega seu creme de preferência, tá? Com cheiro, sem cheiro, com armica, sem armica, neutro, óleo, enfim. Vamos pensar o seguinte, eu estou sentindo uma dor no joelho, tá? Isso é muito comum no meio da corrida, as pessoas me relatarem dores. E aí a gente vem aqui, começamos a palpar a coxa. Vamos pensar, vou fazer mais de ladinho para vocês verem melhor. Eu vou com meus polegares palpando. Achei um ponto, aqui tem um ponto doloroso. E a dor que eu sinto é no joelho. Pode ter relação? Sim. Pode não ser algo diretamente ao titular. Então sempre é bom a gente... Para vocês otimizarem a logística de vocês, girem até o fisioterapeuta, faz esse testezinho primeiro aqui, vê se dá certo. Se não der certo, é procura o profissional, tá? Mas é sempre bom ter um fisioterapeuta, um médico aí de sua confiança. Ó, achei um ponto aqui. Vou permanecer esse ponto de tensão aqui. Dói. Carga de treinamento, de corrida, mais treinamento de fortalecimento. É bem comum ter essas dores. Mais alguma disfunção que eu posso ter por estar correndo errado, devido ao cansaço, devido ao tênis pisado. Enfim, várias coisas. E também pessoa sedentária, né? Por fraqueza muscular. Então, achei meu ponto aqui, que dói. Vou permanecer de um minuto a três minutos nessa região aqui. Senti que diminuiu, pressiono um pouquinho mais. Achei outro. Ah, dói. É comum doer. Mas mantenha a pressão sem ficar pressionando demais. Mantenha aqui, é uma hora. Ele vai diminuir. Diminuiu, eu pressiono um pouquinho mais. Ou faço o seguinte. Eu tô nesse ponto. Eu posso ir um pouquinho pra baixo. Ou um pouquinho pra cima. Ou pros lados. Aí eu vou identificando os pontos de tensão da musculatura. Pode ver que eu comecei mais em cima. Já tô mais proximal a minha articulação do joelho. Então, fiz esse ponto aqui. Boa pra caramba esse trem. Então, varia aí de pessoa pra pessoa. Certo? A minha dor é diferente de vocês. O meu ponto de tensão pode ser aqui. Vocês podem ser do lado lateral. Certo? Fiz aqui. Aí eu vou procurar outros locais. Se a minha dor é na frente do joelho. Vou procurando aqui. Aqui tem outro ponto. Bem comum. Mas vamos pensar que agora já achei essa região medial. E aí eu vou bem em cima da linha do meu joelho. Bem no reto do joelho. Da patela. É bem comum a gente ter aqui. Onde começa o tendão patelar no final do reto femoral. É bem comum a gente ter tensão. Então, a gente vai lá e segura também. E aí, ó. Aqui achei uma dorzinha um pouco mais embaixo. Vou permanecer nessa tensão aqui por um tempo. Passou meu um, dois, três minutos. Já fiz todo o tempo. Aí eu venho para o lado do joelho. É bem comum nessa região da coxa a gente ter bastante dor. Porque aqui tem uma musculatura chamada tensora da face lá. Tem muita face aqui. Então, é bem comum incomodar. Então, eu venho aqui, ó. Achei mais um ponto. Ah, que dói. Um a três minutos. Vou ficar nessa região. Vou avaliar bem essa região. Venho aqui mais na perna também. Em vez de ter uma musculatura tensa, aqui tem. E aqui eu vou permanecer um a três minutos. Mesma coisa que eu passei para vocês. Peguem seu creme da sua preferência. Vou pegar esse daqui. Que ele é um pouquinho mais forte. E é meu auto-tratamento também. E aí, a gente vai entrar na parte de liberação no facial. Começando para vocês. Comecem com a mão com um soquinho. E vamos fazendo. Do meio da coxa até a região do joelho. Pode fazer em toda a coxa? Pode. Melhor ainda. Mas como minha coxa é grande. Eu vou falar para vocês. Vocês vão ficar meia hora. Só olhando para fazer esse movimento. Aqui dói bastante. Porque a minha musculatura está tensa. Mas você seja lateral. Então, vai fazendo. Por que manter a mão aqui? Eu gosto de manter a mão aqui. Pelo simples fato de. Minha pele fica mais. Mais fixa. Eu consigo fazer isso daqui. Posso fazer sem? Posso. Eu gosto de fazer. Porque eu sinto mais. Aqui dói. E é aquele pontinho que você sente maior desconforto. Você passa ali. Lentamente. Então é uma coisa rápida. Para a gente ir mantendo. E alongando a face. Alongando a musculatura. Vai até o joelho. E aí você passa. Dez. Vinte vezes. Na mesma reta. E depois você vai. Se pensar que eu estou deitado. Não faça nessa posição. Desci aqui. Dez movimentos. Dez movimentos. E eu vou um pouquinho mais medial. Posso trocar a mão se eu quiser. Fiz aqui. Daí eu venho para o meio da coxa. Lembrando. Sempre fazer com a perna estendida. Eu faço uma dobrada. Para vocês visualizarem melhor. Então eu vou lá. Apliquei. Voltei. Dez. Vinte repetições. E vou fazendo assim. Alongando a perna. Mesma coisa aqui embaixo. Na perna. Puxa. E perna. Façam isso. Antes de sair para trabalhar. Antes de sair para trabalho. Na faculdade. Só atividade física. Relaxar. Esse movimento. Essa técnica de autoimperação artificial. Ela não faz mal. Pode fazer antes do treino. Depois do treino. Ou antes e depois do treino. Não tem problema. Quando acordar. Antes de dormir também. Quanto mais vocês fizerem. Melhor vai ser. Maior flexibilidade. Vai ter a face de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Do conteúdo desse vídeo. Deixa aqui embaixo. O seu comentário. Para saber o que acharam. Deixa o seu like também. Por favor. Envie. Compartilhe. Com quem você sabe. Que passa corrida. Ou é sedentário. Para fazer uma atividade física. E está sentindo dor no joelho. Que essa técnica aqui. Pode sim ajudar. Né. Dentro da sua casa. E no conforto da sua casa. Fazer essas técnicas aí. Certo? Não esqueça. Segui lá no Instagram. Arroba Fisiwork RS. E arroba Pablo Margar. Vai ser a maior satisfação. Poder conversar com vocês. E trocar experiências. Espero que vocês fiquem bem. Sejam felizes. Até mais.